Bruno Marrone e Diego Vitorogo Não vive longe, não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno Marrone e Vida Mano Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Obrigado, Diego e Vitor Hugo Obrigado, Bruno e Marrone, pra aceitar o convite E cantar essa moda linda com a gente Alô, menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma mentira Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Eu pensei que nunca ia ter Te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente E sorriso transparente Se agarrando em mim Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito intemporal É o vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é tão feliz E nada é mais difícil que descente E nada é mais difícil que descente E nada é mais difícil que descente Eu era tão feliz E nada é mais difícil que descente E nada é mais difícil que descente E o que descente Eu vi o vinho que embriaga pão de cada dia E nada é mais difícil que descente Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu caminhei sozinho Sofrendo pela voa Se me abraçou Me basta, me prenda Se eu guarda, me acordou Se eu guarda, eu não sou vagabundo Se eu guarda, eu não sou vagabundo Se eu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda, seja mesmo a mim Se eu guarda, eu não sou vagabundo Me basta, me prenda, faça tudo comigo Não consegui Não consegui sintonizar Que ilusão Que ilusão Se eu guarda, eu não sou vagabundo Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só te engana Vai aprender Pra viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi o te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama A dor da indiferença A dor da indiferença A dor da indiferença Doente de amor Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor da indiferença 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 Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da indiferença A dor da indiferença E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Pois é Mas que surpresa Cruzar com você Depois de tanto tempo Na mesa ao lado Sentada sozinha Sei que está me vendo O mais engraçado O mais engraçado Foi ver sua cara Tentando não chorar Desesperou quando percebeu Alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone E fingiu estar falando Só pra disfarçar Bebendo assim Alguém aqui no seu lugar Tentando não chorar Você se achava Perfeito e insubstituível Te ver desse jeito Chorando era tão previsível Enquanto eu brinco Enquanto eu brinco Enquanto eu brinco você chora Tentando não chorar Tentando não chorar Tentando não chorar Desesperou quando percebeu Alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone E fingiu estar falando Só pra disfarçar Bebendo assim Desse jeito Só vai piorar Enquanto eu brinco você chora Por que não levantar Por que não levantar Da mesa Tem táxi lá fora Você se achava Perfeito e insubstituível Te ver desse jeito Chorando era tão previsível Enquanto eu brinco Você chora Por que não levantar Da mesa Tem táxi lá fora Você se achava Perfeito e insubstituível Te ver desse jeito Chorando era tão previsível Enquanto eu brinco Você chora Se a saudade não doeste assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me empregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Se eu pudesse não Ser como sou E aprendesse como te odiar E aprendesse como te odiar Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você Até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir Pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar Assim Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te diga Me diz o que você quer que eu te diga Eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você Até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir Pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber, eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito você pode até pedir Pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar assim Você é quem vai cuidar de mim Eu cuido de você enfim Amor não vai faltar assim Amor não vai faltar Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem em emoção No coração Insistir em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida A outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Você é quem vai cuidar de mim Você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu pavo de mel Pedaço do céu, do meu coração Você, você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Você, meu pavo de mel Pedaço do céu, do meu coração Você, você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Eu, meu raio de luz Eu, meu raio de luz Primavera chegou, seu amor me pegou E eu te amei Quantas flores colhi nos jardins dos meus sonhos E eu te dei Flores, folhas e frutos caindo Esse amor consumindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei, te amei, te amei, você nem viu E eu chorei Te amei, eu chorei Te amei, eu chorei Você foi no verão, vendaval de ilusão Foi temporal Foi o frio no inverno O amor mais eterno Eu te quis como a mãe, quero o filho, a luz, quero o brilho Tão natural Meu amor, seu amor, o espinho, a flor Amor de carnaval Te amei demais Você nem viu e eu chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Canta, Brasil, você E você vai Oh amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilha e as loucuras do meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação plana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação plana Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Tô numa ligação plana Tô numa ligação plana Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Alô amor Alô meus amores Alô amor Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não esconda telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo ou coisa assim E eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amarrar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir A sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amarrar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir A sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim Eu quero é ter você pra mim Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Eis não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas E das vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô E alô E alô Meu último beijo Eu misturei Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais Eu não queria mais tô te querido E alô Meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Eu sei que acabou Que acabou Que acabou Que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais tô te querido Alô 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 E alô Wesley, obrigado Valeu, parceiro Bruno e Marrom O que será que tá acontecendo Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando Saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar E era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor um jogo Faz de conta É o que ela deu a mãozinha Pra cima, pega Uuuh Legal O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Eu quero ver a voz de vocês Não, não pode ser 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 Tô de cabeça toda Não passa do amor um jogo Que faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Obrigado Obrigado, gente A gente se juntou Não só pra cantar uma história Mas pra passar uma mensagem De amor Provavelmente sabe quem sou eu Se não sabe deixa que eu te digo Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Escondido Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma trança casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa eu que eu peço Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Tentou ter cuidado Eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês É aquela história, né? Antes de entrar na vida de uma pessoa Tenha certeza de que não está entrando na vida de duas Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma trança casual Nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Então deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Então deixa a gente quieto O que pra você é uma pessoa que eu amo demais Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Tentou ter cuidado Eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra te desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Estou apaixonado Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em noarada Dois adolescentes pela madrugada Dois adolescentes pela madrugada Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante E só penso em você a todo instante É a animada Vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora Vamos lá, galera Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego Sempre me entrego Te tento esquecer lá dentro o coração Fica surto Fica surto Fica mudo Fica cego Maravilha! É sempre assim É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Chega e me rende Chega e me rende Me devora Depois sofrer Depois sofrer Depois sofrer A alma chora Então joga a mãozinha pra cima E solta a mãozinha Quantas vezes Quantas vezes digo não, mas lá no fim Vocês Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão É inevitável o poder da paixão É inevitável o poder da paixão É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão De tento esquecer lá dentro o coração Ah, fica surdo Fica mudo Fica cego Quero você Te abraçar Te envolver Te sentir Onde está Seu carinho Sinto o teu cheiro No ar Com o pranto No olhar De quem chora Sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença Você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Coração de pedra Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento me esquecer Tento me esquecer Só pra te esquecer Vamos lá Quanta indiferença Você me faz Tento me esquecer Nas pedras Nas pedras do meu caminho Tento me esquecer 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 Coração de pedra Coração de pedra Coração de pedra Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer, só pra te esquecer Quando a indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez, e mais uma vez Acabei sozinho Será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando Saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar E era tudo mentira O que me disse seu olhar O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor um jogo De paz e conta O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar E era tudo mentira O que me disse seu olhar Eu quero ver a voz de você Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Vamos lá, galera Não passa do amor um jogo De paz e conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar E era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor um jogo De paz e conta Não, não pode ser Não, não pode ser Obrigado Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente